Então, esse último fim de semana teve a corrida lá aqui em Toledo, da MZ Sports. Na meia-cinco foi uma corrida boa, eu larguei na frente, mantinha a ponta do começo ao fim. No aitenta eu larguei em segundo, fiquei colado no primeiro, mas meus dois freios estavam funcionando bem, nem funcionava direito. Então, esse ano foi bem difícil, porque no começo do ano eu ficava a maioria das vezes em casa ou ia treinar. Daí acabou, no começo do ano também tive uma queda, me machuquei um pouco, fiquei uns dias parado. Minha rotina era ficar em casa por causa do Covid, então não teve muito o que fazer. Mas nesse final do ano eu tive as corridas, no Paranaense tivemos muito azar com quedas, problemas mecânicos. O brasileiro também, que foi a queda, ela que eu tive, me machuquei o joelho, problemas mecânicos também no Paranaense. Mas foi um ano bom até. Obrigado. 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 Obrigado.